Olá, amigos! Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou deixar uma dica importante para você, que eu já fiz um vídeo no passado sobre isso, mas é interessante sempre estar falando. Logo, logo saí da pandemia, acho que mais alguns meses já vai estar resolvido, você já vai estar retornando às suas viagens. E o pessoal que vai para a Espanha, o pessoal que vai para o Madrid, para o Barajas, vou deixar uma dica super importante. Quando você desembarca em Barajas, para atingir o centro, você necessita ou ir de metrô ou táxi ou ônibus. Bom, eu vou deixar a dica mais em conta que você vai ter para esse deslocamento, que é o bus amarilho. Bus amarilho. Esse bus, esse ônibus, ele fica na planta baixa. Então, você vai chegar no aeroporto, vai perguntar onde fica a planta terra, no caso, e alguém vai te informar. Lá existe o ponto desse ônibus amarilho. É bus amarilho. É um ônibus amarelo. E você vai ver que é bem mais em conta. Custa 5 euros. E ele vai te deixar na estação de Atotia. E um pouco antes, existe uma praça que eu não me lembro o nome. Eu vou ver se eu consigo colocar aí no vídeo. Então, você tem algumas paradas desse ônibus. Custa 5 euros. Dentro do ônibus tem um compartimento para que você coloque suas malas. Tem uma gaiola, assim, que você coloca suas malas. E é tranquilo. Já é feito para isso mesmo. Não é só de passageiro. Então, custa 5 euros. O táxi custa 30 euros, desde que fique dentro do perímetro. Porque cada perímetro tem um valor. Até o centro, um pouco mais, custa 30 euros. Um pouco mais para frente, aí vai escalonando. Isso aí já é da Prefeitura, determinação da Prefeitura de Madrid. O metrô, se eu não me engano, não é caro. Não é caro. Mas pelo horário que nós sempre chegamos, nós não conseguimos embarcar no metrô. Mas você tinha que pagar uma taxa de permanência, uma taxa do aeroporto. Então, ficava um pouquinho mais caro que o buso amarilho. Então, o ônibus amarelo, lá na planta baixa, no térreo, é bem em conta. Perguntou lá, planta barra, todo mundo vai saber te indicar. Ou planta baixa, ou se você não souber falar, falar o térreo. O térreo não vai entender, mas você vai ter esse acesso. E não tem como. Você sair do aeroporto, ele não é um aeroporto como Congonhas. Mas assim, ele é afastado. Então, tem que ter o transporte. Você que vem de outras cidades de trem e vai desembarcar em Atotia. Se você veio no AVE, no RENF lá, em alta velocidade, não jogue o ticket fora. Agora, esse ticket, você valida ele no Totem lá. Sempre tem um funcionário que vai te orientar. Você valida ele e você tem acesso ao metrô até o T4, T1. Então, você tem que esse bilhete é validado. Você não paga o metrô para chegar no aeroporto de Barajas. Então, você chegou em Atotia com seu ticket. Se você veio pelo AVE, valida ele e você vai até o aeroporto tranquilo. Se você vir pelo Regional, aí não tem como validar. O Regional, ele não valida. O que é o Regional e o que é o AVE? O AVE é em alta velocidade. Ele alcança 300 km por hora e faz um menor tempo o percurso. O Regional é um trem comum. Então, se o AVE faz em duas horas e meia, o Regional faz o percurso aí em seis horas, sete horas, oito horas, dependendo se não tiver nenhum transtorno no meio do caminho. Mas é bem tranquilo. Se você não tem pressa, eu aconselho a pegar o Regional, que é bem mais barato do que o AVE. Dependendo também da compra. Se você comprar no dia, você sempre paga caro. Se você comprar antecipado, então você vai pagar um pouco mais em conta. Tanto um como o outro. Um abraço a todos. Espero que mais essa dica ajude vocês aí nos seus deslocamentos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.